Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A Terra Prometida, Otiniel mata gigante na reta final da novela. Após a morte do pai, Kenaz, Otiniel vai se mostrar um bravo guerreiro. Na reta final da novela Terra Prometida, no alto do Monte Hebron, O Hebril está com outros guerreiros atrás de uma vegetação observando o acampamento dos gigantes anaquins e ao sair para o confronto acaba ferido gravemente por um deles. Mas consegue revidar e matar pelo menos um rival. Vamos aguardar um pouco mais. Temos que atacar na hora certa ou colocaremos tudo a perder. Pede o primo de Aksa, segundo o roteiro obtido pelo Purepeopli. Novela Terra Prometida, Zaqueu é ferido em confronto com oficiais de Jericó. As cenas serão exibidas apenas no capítulo 130 da trama da Record TV. A essa altura, quatro hebreus estarão disputando a filha de Caleb mas todos vão optar por fugir do confronto, surpreendendo Otiniel. Eu lutarei contra eles nem que seja sozinho, afirma o primo dele. Um dos acompanhantes do atrapalhado guerreiro lembra que ninguém nunca confiou nele. Desde jovem, todo mundo caçua de você. Mas o filho de Kenaz lembra a sua época de escravidão. Deus é comigo e eu creio em mim. Não sobrevivi a dez anos de escravidão para o desistir agora. Diz recordando quando foi sequestrado e feito refém ao lado de Mara. Durante a conversa, Otiniel se depara com Talmau, o gigante que se tornou seu amigo após ter assustado o cavalo que derrubou e pisoteou nas costas de Rune, deixando o paralítico. Em um jaula, o hebreu liberta o prisioneiro mas não repara que um outro gigante corre na sua direção com uma clava repleta de pontas pontiagudas. Otiniel convida Talmau para morar no acampamento. A partir daí, hebreus, gigantes, Otiniel e Talmau passam a duelar. Um dos anarquins é morto pelo primo de Axa, mas um segundo golpeia o liderado por Josué na região das costelas e o atira de rebanceira. Ferido, ele é socorrido pelo amigo. Você vai desistir na primeira dificuldade? Pergunta Talmau. Não, não vou desistir. Não sou mais um menino, responde o hebreu. De volta à planície, o sobrinho de Caleb mata o gigante que lhe havia empurrado e, na sequência, luta contra outro rival. Nós vencemos. Vive Israel. Brada ao levantar sua espada cercado de gigantes mortos. Quero que venha morar conosco. Você lutou por Israel. Tem fé no nosso Deus. Já é um de nós. Diz o guerreiro para Talmau. Rune tem a vida salva e impede morte de Zaqueu também na reta final da trama bíblica. O confronto entre cananeus e hebreus vai deixar marcas. Rune será derrubado de cavalo por rival, mas Maquira entra na frente do soldado e morre impedindo que o marido de Livana morra. Já Zaqueu tem a sua vida salva por Rune durante uma outra batalha. Por Guilherme Gidoritzi. O link está na descrição. O site www.purepopli.com.br Link htp2.com.br www.purepopli.com.br Notícia.com.br Novela Terra Prometida Ferido Otiniel mata gigante em batalha Vencemos sublinhado a 147256-1 Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.